E aí pessoal, tudo bom? O carro arretado está aqui na fábrica da Volkswagen em São Paulo para mostrar para vocês essas relíquias. Carro antigo, aqui nesse espaço recém-criado pela Volkswagen. Existem 36 carros raros e que certamente são sonho de consumo de qualquer colecionador aí, em qualquer parte do mundo. Queria começar mostrando para vocês essa Kombi Corujinha, que é 1961, carro mais antigo desse espaço que a gente está visitando agora. Não quero nem detalhar muito porque a gente vai ter muita coisa legal para mostrar. Tem esse também aqui, o 1600, mais conhecido como Zé do Caixão. Pois é. Ali atrás tem essa TL e aqui a Variante 2. Ali também tem Brasília. Aqui, Brasília. Vários carros da marca. Inclusive, esse Fusca conversível está aqui. Tem uma história muito bacana. Esse carro aqui foi transformado, na verdade, para receber inclusive a visita do ex-presidente Itamar Franco durante a visita dele à fábrica da Volkswagen. Aqui, o SP1. Esse carro aqui é considerado por muitos. esportivo brasileiro aí, mais bonito de todos os tempos. Inclusive, essa peça aí rara, muito disputada pelos colecionadores, hein? No mercado paralelo chega aí em torno de 200 mil reais, alguns sendo oferecidos. aqui atrás, a gente continua a ver vários carros. Aqui, Paraty, Voyage, esse aqui, Passat, eita, esse aqui é o sonho de consumo de muita gente. GTS, Poyter. Deixa eu mostrar só a bancada dele. Esses carros aqui tem alguns zero quilômetro, tá, gente? Saíram da linha de produção para ser guardado aqui. Outros foram comprados de colecionadores e restaurados até pela própria Volkswagen. Aqui, alguns modelos de exportação, como esse aqui, ó. Aqui, o Fox Sedan, que na verdade é um Voyage, né? Aqui, a gente consegue ver o Apolo, ver ali o Logos, ver o Poyter. Esse aqui, o Santana. Esse aqui é o carrão executivo, né? Também sonho de consumo da garotada e dos executivos, né? Da época, a gente tá falando aqui nos anos 80, 90, aqui você tem carros realmente verdadeiros, angeliques que eram sonho de consumo de muita gente. Aqui, ó. Mas tem, inclusive, esse Gol. Esse Gol aqui é placa preta. Esse carro aqui foi comprado da própria Volkswagen. Comprou de um colecionador assim que esse carro recebeu essa placa preta. Aqui tem mais Gol, Gol em vários momentos. Inclusive, esse aqui, ó. Gol GTI. Esse aqui também tem muitos fãs. Olha só. Tem mais Gol aqui, inclusive o Gol Bola, né? Como a gente consegue ver ali. Olha só. Não queria entrar muito pra ali, não, porque é Gol. Tem mais coisa bacana pra gente mostrar. Inclusive, esse aqui, ó. Esse aqui é o Last Edition, a última edição do Gol. Esse aqui é o número mil dos mil produzidos. Então, ele veio direto da linha de produção pra cá. Aqui, ó. Polo. Tem ali Paraty. Tem Golf, ó. Aqui também. Ali atrás tem o Polo Sedan. Tem aqui o Santana de outra geração. Né? Só lembrando. Mostrei aquela dali. Tem esse outro Santana aqui, ó. E, pra finalizar, tem essa Kombi também que foi uma série especial. Essa daqui é a Kombi. E aquela que é apontada por muita gente como a Kombi do futuro. Que tá aqui, ó. O IDBUS. Tá aqui. Essa é a Kombi do futuro. Se você não conhece, a gente vai mostrar pra vocês agora em detalhe. Tá aí. Essa aqui... É a Kombi do futuro. Totalmente elétrica. Toda tecnológica. Depois a gente vai fazer uma reportagem contando e mostrando mais sobre ela. Então é isso aí, gente. E eu sou o jornalista Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, hoje aqui, ó, na fábrica da Volkswagen em São Paulo. Aproveita, fica curtindo mais aí, que eu vou em busca de outras novidades pra mostrar pra vocês aqui que são apaixonados por automóveis. Valeu! Quai, seu app de vídeos curtos.